É estranho, mas o senhor não se preocupe que eu vou encontrar o danado. Deve estar naquela invernada velha, abandonada. Sabe, os animais sempre têm de voltar pra lá. Espero que tu tenhas mais sorte do que eu, meu filho. Eu já procurei por tudo. Tu sabes bem a estima que tenho por esse animal. Algum de vocês esteve na mangueira ontem à noite? Não, ninguém esteve, padrão. Tá bem. Então vamos percorrer o campo de ponta a ponta. E já. E então? Que tal o cavalo? É campeão de cancha reta há mais de 15 vezes, hein? Sendo de estimação, se bueno derreia como tu diz, Deve valer uns 50 mil. Pois eu quero 20. O que der a mais fica pra vocês. Combinado? Mas claro, tchê. Esse cavalo é uma barbada. E outra coisa, Zacão. Se o velho Osório descobrir que fui eu, vai querer me matar. Vocês vão ter que vender esse cavalo bem longe daqui. Eu acho que aquele fazendeiro lá de Camacuã, que não desconfia de nós, é o homem certo. Bem lembrado, Bento. E dizem que ele paga em cima do velego. Bueno, podem levar o cavalo. Mas nada de trapaça, hein? Nada disso, rapaz. Eu já te expliquei que não é assim. Alça a perna com vontade, tchê. Agora! Opa! Ai, 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 ai Boa, senhor Osório, me desculpe, mas eu estava com uma sede danada. Esteja à vontade, amigo. Não me levando a mal, o senhor que anda por estas bandas, por acaso não viu pelas estradas um cavalo tubiano? Eu, eu já sabia do caso, senhor Osório. Agora, aonde que ele está, eu não sei. O que eu sei é... O que é que o amigo sabe? É que eu, eu não gosto de me meter em briga de família. Como de família? Seu Osório, o senhor vai me dar licença, mas eu tenho... Espere aí. Que história é essa de família que o senhor está tentando me ocultar? Bem, seu Osório, já que o senhor insiste. Mas primeiro o senhor tem que me dar a sua palavra que não vai dizer que fui eu que lhe contei. Está dada. Agora fale. Foi o seu filho, o Vitor, que vendeu o cavalo para um cara que eu nem conheço. O Vitor! O senhor tem certeza do que disse? Seu Osório, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Oh, Vitor. Seu Osório, não ligue. Um filho vale mais que um cavalo. É, mas às vezes um cavalo é mais fiel que um filho. Eu só quis ajudar o senhor. Mas, por favor, não diga nada para ele. Não se preocupe. Já lhe dei a minha palavra. Vamos lá, que é um chefe de Matunga. Não te afoba, Tchê. Vamos de novo. Não, rapaz. Eu já te disse que tem que bater com os pés mais atrás. Não precisa abrir as pernas desse jeito, Tchê. E nem te sacudir como pata-choca. Como vai o nosso gauchão? Está ótimo. Para burro só falta as guampa. Ué, burro não tem guampa. Então, está completo. Puxa, mas que cara burro esse cola fina, Tchê. Como é, mano? Alguma notícia da esperança? Nada ainda. Desapareceu como num passe de mágica. Até agora, o velho não se conforma. Não faço ideia. Vou até lá ver se ele quer bater um papo comigo. Uai, socorro, 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 nem quero ver, nem quero ver. Não liga, bicho. Socorro, 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 a sagra de cabalho desceu. Bença, pai. Pai, não se torture. O senhor me dá mais algum tempo e eu vou encontrar o esperança, custe o que custar. Não existem duas verdades. Por isso, só tu mesmo sabes onde está o esperança. Sei que tu vendeste o meu cavalo para um estranho. O que agora explica a compra dos arreios e do violão? O que foi que o senhor disse? O senhor está achando que fui eu que vendi o esperança? Mas isso seria roubo, meu pai. O senhor não se lembra que eu lhe contei que aquele dinheiro foi das minhas economias? Mas quem foi que lhe disse essa calúnia? Eu dei a minha palavra que não contaria. Meu filho, eu já te perdoei. Agora vamos esquecer o caso. Como esquecer o caso? Acha que o seu perdão, o qual eu não mereço, porque não tenho crime nenhum, poderá arrancar a mágoa que o senhor me causou? Não, meu pai. É difícil acreditar no que ouvi. É difícil também entender que o senhor duvidou do meu amor e do meu respeito que eu tenho pelo senhor. vou embora daqui com o coração ferido, muito magoado. Mas desde agora, eu é que lhe perdão, meu pai. Porque um dia, o senhor vai entender. E vai saber toda a verdade. Hum, tá tão cheiroso. Durvalina, joga fora essa água suja. Que foi isso, tia? Eu ainda acabo matando aquela macaca. Ui, galê, índio macho de barbaridade, tia. Quem é que é macaca? O espiro de sapo. Ah, mas essa é boa demais pra ficar em parte. Essa eu quero ver. Vamos lá, Vitrola, não te mixa. Tire essa crioula daqui, senão eu ainda acabo fazendo uma bobagem.